Lembrete espírita, nunca nos arrependeremos de ceder em questões sem valor essencial, de guardar paciência em quaisquer lances difíceis, de usar indulgência para com as faltas do próximo, entendendo que todos temos erros a corrigir, de ouvir atenciosamente, seja quem for, de reconhecer que o nosso pensamento ou cultura tem as suas limitações, de observar que o nosso tipo de felicidade nem sempre é o tipo de felicidade das pessoas que amamos, competindo-nos por isso a catá-las como são, assim como desejamos ser respeitados como somos, de admitir que os outros não são obrigados a pensar com a nossa cabeça, de não agir contra a própria consciência, seja antes, durante ou depois das experiências que consideramos menos felizes, de entregar à bondade de Deus as aflições e problemas que estejam fora da nossa capacidade de solução, de servir sempre. Albino Teixeira, Francisco Cândido Xavier, Encontro de Paz Báscoa Cândido Xavier, Encontro de Paz E aí